Todos os voluntários ao centro de treinamento aqui da cidade americana E é lógico, já tem mais 500 reais da Tubos Ipiranga Pessoal também da BicnoCamp, a galera que patrocinou, colaborou, Prefeitura Municipal Porque vem aí a categoria mais esperada de hoje Vem aí, viagem ao centro da terra Silêncio, ele vai largar na raia número 1 Flaca de número 25, da Petrobras Paulínia, Hugo Ostete Vem aí, ele é de Itu Vem aí com o seu patrocinador da Gatorade Na raia de número 2, de São José dos Campos, ele é Rogério Reis Também de São José dos Campos Na raia 4, Igor Martins Ferreira Também de São José dos Campos, Gustavo Mesquito Moquinha De Paulínia, na raia 6, Ebede Silva Vem aí a turma, Antônio Renato Da Bahia, defende a camisa da Bahia, ele é Matheus Lati Cadê a galera de Americana, vem aí, Vitor Pereira do Ratinho Beleza, silêncio Silêncio agora, galera Ok, riders, random start Riders, ready, watch the gate Go, 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 go Boa, go, 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 go E aí, que aí Cadê, cadê o que eu quero ver Olha só, Americana na terceira posição, Rogério Reis Pegou o Rogério Reis Oi, Rogério Antônio, Rora, a torre de coração Tem gente que vai na curva O Vitor Pereira O primeiro título dele O primeiro título Pra você, pra Brilha, pra Jair Loura O primeiro título de Rogério Reis da MTB Tem gente que vai na curva aí, hein Pessoal, muito obrigado Em nome da Prefeitura Municipal A todos, a semana que vem em Sorocaba Copa Regional Campeonato Paulista Dia 26, lá em Lorena Pra todos, um abraço do Rick Daqui a pouco a premiação Já vamos pra lá Rogério Reis É o campeão Da Copa Brasil Só baixou um pouquinho a música Vamos ver, cadê o boy O boy e o brother aqui Pra finalizar uma voltinha Lá pra ver quem vai ganhar